Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E você que é novo ainda não me conhece, meu nome é Letícia Dutra e quero dividir com vocês os meus conhecimentos sobre costura, mostrar minha rotina, receitinhas, dia a dia, passeios, tem passeio legal vindo por aí também que eu quero dividir com vocês. Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a modelagem de uma bermuda de alfaiataria, um clássico, não sai de moda, inclusive tanto no verão quanto agora também outono e inverno, essa moda da alfaiataria está super em alta, né? Então vou dividir com vocês, o molde não é difícil, é uma modelagem fácil. Você que está começando aí, com certeza vai conseguir fazer e já aviso logo, gente, se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, porque está vindo aí o vídeo também do corte e da costura dessa bermuda com o aulinho que eu recebi lá das meninas lá da Lorreis, entendeu? Que elas me deram de presente. Então, já fica ligadinho aí, se inscreve para não perder, porque eu vou estar ensinando passo a passo da costura e tem muita coisa legal que vai aprender nessa bermuda, porque ela tem bolso faca, vou ensinar a fazer a barguilha e ela tem uma preguinha, tipo, a gente fala prega tipo macho, né? É uma preguinha diferente. Então, eu vou estar ensinando esse passo a passo, colocar o cos também, então quem está começando vai ser muito legal esse vídeo, tá? Vai dar para aprender bem mesmo. Então, não esqueça de clicar aqui embaixo em inscrever, deixar seu like também, porque isso ajuda muito a gente, compartilhar nossos vídeos e comente aí se vocês estão gostando também, tá bom? Então, agora eu vou preparar aqui e vou mostrar como começa a modelagem. Então, pessoal, vamos começar aqui a modelagem da bermuda, né? Quem não souber tirar a medida, é só ir no vídeo da Pantacura aqui no canal, vou deixar o link na descrição, para poder estar vendo a forma de tirar as medidas, porque tem a medida do gancho, é uma medida muito importante. Então, primeira coisa, vamos definir o comprimento da bermuda, né? Essa bermuda é cintura alta, né? Então, meça bem no fundinho da cintura até o comprimento desejado. E vamos fazer aqui um quadrado, né? Agora, eu preciso da quarta parte do quadril. Você vai medir esse seu quadril, nem apertado, nem largo, na altura do bumbum, e vai definir a quarta parte. No meu caso aqui, deu 28 centímetros. gente, atenção às medidas. Tanto para medir vocês, quanto para medir cliente. Façam a medida não muito apertada, tá, gente? Porque é melhor uma roupa larga você apertar, do que uma roupa apertada ia ter como abrir. Definir, né, a largura, a quarta parte da largura do quadril e o comprimento, vamos marcar o gancho. E, gente, esse comprimento aqui eu já descontei 4 centímetros do cos, tá? Quando vocês medirem, desconta 4 centímetros aqui, que nós vamos acrescentar para o cos. Então, se a sua altura de gancho der 34, você vai marcar só 30 de altura, que foi até o meu caso, tá, gente? Porque ela é bem altinha mesmo, como vocês viram aí na foto. Ela é bem altinha. Se quiser ela um pouco mais baixa, também pode ser feito, não tem problema. aqui nós definimos a altura do gancho, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir a largura, né, do gancho. Para frente, a gente marca 4 centímetros na linha do gancho e 2 centímetros na linha da perna. E vamos traçar a largura, né, do gancho e 2 centímetros na altura, certo? E 2 centímetros para dentro. E vamos fazer a curva aqui. Marcar bem para vocês estarem vendo. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem cortar o ângulo aqui do gancho, façam ele bem redondinho. Quanto mais redondinho, melhor vai ficar a vestibilidade da peça. Que tem peças que tem essa parte aqui muito quadrada, aí vai aquele papo feio na frente da roupa, entendeu? Então, agora vamos aqui para a parte da cintura, o caimento da frente. Porque toda a calça, bermuda, a parte da frente é um pouquinho mais baixa que a parte das costas. Aí é só a gente estar unindo aqui. Agora, eu preciso da medida da cintura. Como vai ser? Vai ser a quarta parte da medida da cintura, né? Por exemplo, se você tiver 80 centímetros de cintura, você vai acrescentar nessa medida, né? Você vai dividir, desculpe. Você tem 80 centímetros de cintura. Você vai dividir por 4. Vai dar 20. E vai acrescentar mais 6 centímetros para o macho. Partindo aqui do centro da frente, vamos medir 26 centímetros. Aqui, no meu caso aqui, não deu nem diferença. Deu 26 centímetros exato. Se der mais, não tem problema. É só você acrescentar mais para cá. Porque quando fazer o macho, fizermos o macho, ele vai fechar aqui e vai ficar na medida da cintura certinho. Aí, vamos fazer o quê? Vamos definir o meio. 26 centímetros. No caso aqui é 13. Do meio, do centro da frente, vamos marcar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros por outro. Aqui é onde vai ser dobrado e vai formar o macho, a prega. E vamos marcar 6 centímetros aqui, 6,5 do lado de cá. Prontinho. Essa parte aqui que eu marquei é a que vai dobrar e vai formar o macho ou a prega, né? Como assim você preferir. Agora, vamos fazer o bolso. O bolso, eu vou marcar 12 centímetros e vou marcar aqui 3 centímetros. Eu não quero esse bolso muito aberto. Se vocês gostam do bolso mais aberto, é só aumentar a largura para cá. E vamos traçar uma reta. Basicamente, o molde da frente já está pronto. A gente pode já estar aqui também definindo a barguilha, né? Que depois nós vamos cortar. Aqui a barguilha. 4 centímetros. E vamos usar um fecho de 15 centímetros. Prontinho. Aqui é o zíper ou fecho, né? Como vocês, cada região, né? Fala de uma forma. Nosso Brasil tem disso. Que várias regiões falam a mesma coisa de nomes diferentes. Aqui mesmo, agora, nós já vamos fazer a parte das costas. A parte das costas tem um diferencial, né? Que vamos deixar ela um pouco mais larga. A medida do quadril. Como aqui eu marquei 28, aqui eu vou marcar 30. Ou seja, a quarta parte do quadril mais 2 centímetros. Mas o que é esses 2 centímetros, Letícia? É a vestibilidade. Esse é o que a gente deixa de vestibilidade na peça. Quando nós vamos fazer uma peça justa no corpo, nós usamos só a quarta parte. Mas como vamos fazer uma peça de alfaiataria, que é uma peça mais larguinha, não é uma roupa que fique arrochada no corpo, como uma roupa com tecido que tem elastano e tal, né? A gente deixa essa diferença a mais. E o que eu fiz? Eu só tracei naquela linha que nós vemos do comprimento. E aqui eu tracei na altura do gancho. Aqui na altura do gancho, eu vou marcar 12 centímetros, que é a vira da bermuda, para frente. Toda peça de calça e bermuda, as costas, normalmente, elas têm que virar para frente, para ter um caimento legal, uma vestibilidade legal. Doze centímetros aqui, dez centímetros aqui no entreperno. Ok? Agora nós vamos marcar a cintura. Da mesma forma da frente, nós vamos definir a quarta parte da cintura e acrescentar três centímetros para a pence. Aqui na linha da cintura, aqui, ó, aqui é a frente. Daqui para cá, deixa eu demarcar aqui para vocês verem. Daqui para cá é a frente. Então, daqui para cá é as costas. Eu vou definir aqui, dois centímetros, certo? Para fazer o ângulo da cintura. E desses dois centímetros, eu vou marcar a quarta parte das costas mais três centímetros. Tá? Dei até o exemplo. Se você tem oitenta centímetros de cintura, você pega a quarta parte, mais três centímetros, vinte e três centímetros. E nessa marca aqui, para o centro das costas, vamos marcar mais três centímetros. Por quê? As costas têm que ser um pouquinho mais altas por causa do bumbum. Por causa da vestibilidade também. Para a calça não abaixar na parte de trás. Aí, deste ponto, onde entramos dois centímetros aqui. Até aqui, onde nós elevamos três, vamos traçar uma reta. Com a parte arredondada do esquadro, vamos fazer a curva aqui do quadril. Ok? E agora? Agora, nós precisamos definir o gancho aqui, a parte de trás. E é muito simples. Não tem segredo. Eu consigo fazer a mão livre já, ou com a ajuda do esquadro, com facilidade. Este esquadro aqui, ele é muito bom para a gente estar fazendo. A gente acha em qualquer armarinho aí, vende. você colocando ele nesse ângulo aqui, deixando alguns centímetros aqui para fora da marcação. Ele faz a curvatura perfeita. perfeita. Né? E é só, vamos dizer, unir os pontos. A curvatura dele é ótima. até aqui. Escapuliu. Cheguei até aqui, nesse ponto, né? Da linha reta da altura do comprimento. e aqui eu só chego aqui em cima. Aqui, risco errado. Vocês desconsiderem. Vocês viram que fez o ângulo certinho? Quem não tem esses quadros, vou fazer a mão, aqui está dando nove centímetros. Está a linha do gancho para cá. É só você ir fazendo a mão, né? Dando os pontinhos. Faça essa curva aqui, bem arredondadinha, para fazer a curvinha do bumbum. Agora aqui, nós vamos definir a pence. Onde que vai encaixar a pence? Mesma coisa da frente. Pegamos aqui a metade das costas, marcamos e marcamos um centímetro para cada lado. Na linha reta, vamos marcar oito centímetros. e vamos fazer a pence. Aqui é a pence das costas. Esse aqui é o molde base, né? Para qualquer peça que vocês forem fazer que tenha prega. E, depois, na hora do corte, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai cortar aqui. O bolso, né? O forrinho do bolso. E a parte do zíper da barrilha. e a parte do cos. Entendeu, meninas? E aqui está o nosso molde. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aí. Vai ser um prazer estar respondendo, ok? Então, pessoal, o que vocês acharam aí da modelagem? Ficaram com alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, é só aqui nos comentários vocês perguntarem aí, né? Que aí eu respondo com maior prazer, tá bom? E fiquem ligados que em breve eu vou estar fazendo o vídeo do corte e costura da bermuda. Que eu vou estar utilizando 80 centímetros desse linho aqui. Ele é meio goiaba. Não sei se está ficando a cor para vocês aí igual é o tecido. mas ele é uma cor muito bonita. Esse linho eu ganhei das meninas lá da Lorreis tecidos aqui na minha cidade. Foi meu primeiro recebidos, né? Então, vou estar fazendo esse vídeo aí com o maior carinho para vocês ensinando o passo a passo do corte e da costura. Vou ensinar a fazer o bolso faca que vai ficar perfeito. Fazer a barguilha. Muitas pessoas têm dúvida na hora de fazer a barguilha, né? De pregar o zíper. Colocar o cós, né? Nessa modelagem nós não fizemos o cós porque é uma coisa muito simples que não necessita, né? De estar fazendo o molde. Mas no corte eu vou estar ensinando para vocês os segredinhos todos. Tá bom? Muito fácil saber muito. Vocês vão gostar de fazer. Se você não é inscrito é só clicar aqui embaixo em inscreva-se ativar o sininho de notificação que toda vez que eu colocar vídeo novo aqui para vocês vocês vão ser notificados, né? E deixa aí também seu like que isso é muito importante para mim aqui para a plataforma, né? Também para reconhecer que vocês estão gostando dos vídeos gostando do conteúdo e compartilhe nossos vídeos também. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui ensinando vocês, tá bom? E vou esperar vocês nos próximos vídeos, hein, gente? Não deixa de assistir, não. Assiste o vídeo até o final. Até mesmo quando eu faço as minhas cortinas eu sempre dou uma dica porque eu sempre estou mostrando aqui o ateliê e sempre estou dando umas dicas de costura aí e uns segredinhos vou revelando tudo para vocês, tá bom? Um grande beijo. Espero vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.